O bagulho é mais fácil do que parece, mano, mas eu fico ansioso, fico querendo fazer rápido. Ai, não assisti o vídeo da Lorde do Dark Souls, é verdade, mano. Vou assistir mais tarde. A pressa é inimigo da perfeição. Como já dizia, né? Como já dizia o presidente Theodore Roosevelt, a pressa é inimigo da perfeição. Beleza. Eu vou ver qual é que era esse bobão aqui, mano. O que é isso aqui? Ele é do mal? Ah, mano. Ih, é foda. Não sabia que aquele cara era do mal. Acho que agora eu já sou profissional, mano. Vou matar esse porra aqui, hein. Toma fogo aí, vagabundo. O que você tá fazendo? O que os caras estavam arrumando aqui que eu não entendi? Isso vai dar um trabalho. Porra. O cara fica dormindo encostado na porta, mano. É que bosta de posição pra dormir. Beleza, tô indo. Que hora que eu vou matar o... Zé Ruela? Eu não lembro o nome dele. Gutinho? Como é que é o nome dele mesmo aqui? Acorda. Acorda, caralho! Ah, minha cabeça. Sua cabeça, é? Ai! Eu esperava mais do famoso dragão. E pensava que eu admirava você. E aí? Últimas palavras? Vai se fuder. Vai se fuder também. Senhor Biquinho. Corte a cabeça dele. Coloque o corpo no cimento. Senhor Biquinho? Beleza, vi. Senhor Biquinho tá sem voz, mano. Gritou muito na noite passada. Ai, ai! Acorda. Acorda, caralho! Minha cabeça. Sua cabeça, é? Eu esperava mais do famoso dragão. E pensava que eu admirava você. E aí? Últimas palavras? Eu quero respostas, Vi. Eu nunca te disse o meu nome. Você devia coitar a língua dele. Para a busca da fora do Lenin. Que perda de tempo. Vou me atrasar para o meu encontro. Aposto que ela é feia. Cala essa boca. Acorda. Acorda, caralho! Minha cabeça. Sua cabeça, é? Eu esperava mais do famoso dragão. E pensava que eu admirava você. E aí? Últimas palavras? Não se atrasa para seu encontro, Vi. Seu malandro, você não veio atrás de Cronos. Você já está usando. Eu sabia! Não sei o que significa isso. Ilios a Cronos. Isso te interessou, é? Agora você quer falar? Agora quer nos contar como se fabrica a droga? Velho broxa! Fala então, cacete! Tadinho do véio. Acho que você quebrou as costelas dele. Esses caras não falam nada. Mas você vai. Agora eu já sei qual é a sua. Escuta, fiz uma reserva na zona 2. E não vou me atrasar por causa de um babaca viciado em Cronos. Agora me fala quem é o seu fornecedor. E eu posso acabar logo com a sua viguinha miserável e ir jantar. O que é Cronos? Ah. Você nem sabe o que é Cronos? Ah, Natasha, Dimitri. Você está usando Cronos. Biquinho, olha isso. Ai. Não tão rápido. Biquinho, ponha o dragão perto do Alcazin quando queimarmos esse lugar. Vamos pensar que ele estava atrás de drogas, o Alco Aparecido. O quê? Você ainda está vivo? O que seja, cara. Você provavelmente vai voltar e mudar tudo isso mesmo. Acorda. Acorda, caralho! Eu não vim atrás de Cronos. Já estou usando. Não se esqueça do seu encontro, V. Ah, minha cabeça. Que porra é essa? Pode abrir o bico. Quem te mandou aqui? Quem te dá droga? Fala logo! Vai se fuder. Ai. Ok, vamos sentar de novo. Quem te mandou aqui? Não vim amando de ninguém. Natasha, Dimitri. Acha que eu estou brincando? Que eu estou de sacanagem? Você realmente vai morrer. Está entendendo? Eu vou matar você, se não me disser quem te mandou aqui. Não vim amando de ninguém, não. Não vim amando de ninguém. Não vou falar para ele. Foda-se, cara. Acorda. Acorda, caralho! Minha cabeça. Sua cabeça, é? Eu esperava mais do famoso dragão. E pensava que eu admirava você. E aí, últimas palavras? Eu não vim atrás de crono. Já estou usando. Não, esqueça do seu encontro, V. Que porra é essa? Pode abrir o bico. Quem te mandou aqui? Quem te dá droga? Fala logo! Minha amando do meu psiquiatra. Ah, é? Seu terapeuta? Biquinho, mata ele. E quando terminar, joga fora o corpo do dragão. Acorda. Acorda, caralho. Ah, minha cabeça. Sua cabeça, é? Eu esperava mais do famoso dragão. E pensava que eu admirava você. E aí, últimas palavras? Eu não vim atrás do crono. Já estou usando. Não se esqueça do seu encontro, V. Ai, que porra é essa? Pode abrir o bico. Quem te mandou aqui? Quem te dá droga? Fala! Ai, se fuder. Seu videozinho é de amador. Você achou mesmo que era páreo pra mim? É triste ver você rastejar pela minha aprovação. O que você acabou de dizer? Você acha que eu quero sua aprovação, seu merda? Foda-se você. Foda-se. Natasha da Forlénia. A gente podia ser o time perfeito. Sabia? A sua técnica. O meu toque cinematográfico seria pura arte. Ravasca da Forlénia. Vai acabar com você. Foda-se as perguntas. Ele só está tentando te irritar, V. Cala a boca, seu merda. Cala a porra da boca. Estou amarrado e você ainda quer minha aprovação. Merda, merda. Que isso? Matou o velho. Pergunta ao Alcazin quem manda nessa porra. Ele ainda não tinha falado nada. Pergunta ao merda do Alcazin quem manda nessa porra. Pergunta pra ele. Eu não tô com saco pra essa merda. Dá um jeito nisso, senhor biquinho. Fala pro chefe que o Alcazin já estava morto quando a gente chegou. Pessoal, venham ver isso. Porra, eu tava tomando minha birita, caralho. Oxi, cadê minha espada? Eu não tenho? Isso aí é foda, hein? Tá bom, calma aí. Cair aqui, cair. Ok. Puta, eu não consigo rebater, né? Eu vou ter que só desviar. Peguei minha espada. É, muito bem. Agora podemos nos divertir. Não sei por que, como que eu fiz isso. Tô segurando, tô segurando. Ah, tem que chegar até o final pra eu matar ele? Putz, no finalzinho, cara. Ei, Shrek. Ai, caralho. Ei, Shrek, olha o alazão. Eu sou alazão, alazão. Ai, caralho. Quase que foi de... Para, seu bosta. Pum. Aí o bagulho voltou. Calma aí. Calma aí, que eu tô confundindo os botão tudo. Pum. 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 Calma aí. Avelho. Avelho. Vamos lá. Oh, meu Deus! Suas últimas palavras, seu merda. Hã? Hã? Fala aí. Fala aí as suas últimas palavras. Eu posso sair e deixar ele vivo? Não. Nossa, onde é que a cabeça dele foi? Ah, agora ele não é mais o Sr. Biquinho, ele não tem mais... O que? Mamãe Gascar é Madagascar, moleque borro. Você não conseguiu achar mais cronos, né? Ele não falou. Acho que ele sabia quem nos enviou. O chefe não vai acreditar que Alcázin estava morto quando chegamos aqui. Você está prejudicando minha imagem profissional. Vou falar igual o Saski. Ele não estava falando nada, nada mesmo. Esses investidores não sabem nada sobre a produção de cronos. Precisamos dos cientistas. Seria melhor se você não te... Não... Seria melhor se você não explodisse as cabeças deles. Ele também não estava falando. As vezes, eu não sei o que fazer com você. Mesmo assim, é impressionante que você tenha eliminado um espadachim. Talvez o chefe ignore suas tendências assassinas dessa vez. É mulher? Ah, mas eu só sei uma voz de mulher. É, não foi nada demais. Foi. Sim. Eu vi o que ele fez no Estúdio 51. Ele matou dezenas sem esforço, sem compaixão. Ele estava pronto para a briga antes de eu tê-lo detido. Não havia nada por trás daqueles olhos. Nenhuma alma ou remorso. Ele não estava nem aí para a missão. Para as pessoas que matou ou para ele mesmo. Eu sei que, as vezes, sou muito dura. Mas tenho muito orgulho de você. O dragão não era um nu como outro qualquer. Caraca, Snow. Acha que o chefe vai me recompensar? Provavelmente. Falando no diabo... Caraca, sai de perto de mim. Esses negócios são afiados. Agora vou procurar a morte. A boa noite. A? Natasha, Dimitri! Nossa, Manon. Esse cara foge o tempo todo, mano. Nossa, mano. Que marmota. Ah, não sei nem como que eu tô vivo. Eu tô rampando nos cadáveres? Eu tô rampando nos cadáveres? Eu tô rampando nos cadáveres? Agora estamos no trânsito Pegando o minhocão, caralho Tem muito carro aqui, pô Ah, agora eu consegui rebater todos os tiros O bagulho é outro Do nível de dificuldade, hein E aí bosta, capotou da... Ah, mano, é claro, né Que filme de cópia nesse lixo Ah, agora eu pudei o desejo Como? 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 Tomou Tomou O V morreu pra isso, mano O V não é do cyberpunk? Nossa, ele morreu pra isso Acabou Filho de porra rala Acabou o V Você acha que eu nunca fiz isso antes? Já matei seis de vocês No Ravuxa Como você acha que eu consegui esse emprego? Acha que eu tô fodido agora? Isso não passa de um arranhão Mas no Não pode te salvar essa vez Sabe? Teve um nu que atirou em mim Sete vezes A quase dois quilômetros de distância Quando eu encontrei Degolei ele como uma galinha Como uma galinha Você se acha o fodão? O dragão? Pois eu sou o caçador de dragões Ele não é o dragão Eu sou What the fuck? Ah Não foi fácil de achar E muitas perguntas Quem que é esse Joe aí, mano? Você perdeu a sua consulta dessa manhã Eu entendi o porquê Quando eu liguei o noticiário Há um helicóptero em chamas Na estrada O caos que você causou É indefensável Conversaremos sobre isso amanhã Vá direto para casa E prepare-se para a missão De amanhã Caralho, mano Olha lá É o Sasuke 2 E agora eu tô no boteco Ô senhor, me vê aí Um velho barreiro Por favor Caralho, mano Alguém já colocou o fim da estrada Do grupo de jazz Na zona 2 Da fila Para tocar 30 vezes Só me dá algo bem forte Foda-se Eu não tô interrompendo os outros, mano É da hora esse negócio De interromper os outros O problema é que eu quero ver O que eles estão falando Mais seis malditos meses E nós teríamos acabado Com aqueles vermes Aqueles cromagos de merda Não sabiam lutar porra nenhuma Como é que ganharam? Tem algo a dizer, amigo? Nada Ha ha Você sabe onde está, não sabe? Esse bar aqui é só para veteranos Eu sou veterano Parece uma medalha de guerra, Tarik É? Onde conseguiu isso? Na loja de penhores da quinta? Você tem cara de novinho Não tem nada além de veteranos E viciados na zona 3 E você não é um veterano Ah, quantos você matou? Eu fui ferido, não lembro Será que eu sou viciado Ou eu sou veterano, hein? Ou os dois? Boa tentativa, novinho A guerra acabou há sete anos Você ainda deve estar mamando Na sua mãe quando estávamos na selva Mamando? E sabe do que mais? A gente teria ganhado Se aqueles hippies desgraçados Na zona 1 Não estivessem reclamando Das crianças mortas Hippies? Foda-se os cromagos Foda-se as crianças mortas É, foda-se eles Ha ha Esse é o espírito Essa rodada é por minha conta, novinho Saúde Eles odiavam a gente Eu achei que seríamos heróis, cara Achei que comeria geral Quando a gente voltasse É por causa daqueles Videntes Ou sei lá o que Forças especiais De controle mental do governo Bando de rato De laboratório Treinando Esse velho Tá enchendo a sua cabeça Com teorias Com teorias da conspiração Ignora esse coroa Maluco Já ouviu falar do programa De combate às drogas do governo? Cronos? Sei lá o nome disso Tinha esses Esquadrões da morte Cheios de super soldados Videntes Matando aos milhares Tipo Massacrando aldeias Ah Então Cromago É tipo O vidente Tipo eu Que volta no tempo E fica Voltando Aparentemente Eles usavam alguma droga Pra ver o futuro Ou ler mentes Ou algo assim Teve um colega meu Que conheceu um deles Jogaram cartas E ele ganhava Todas as partidas Como se soubesse O que ia rolar No jogo Antes que acontecesse Ele tá te contando A história Do jogo de cartas Fica quieto Rai Cara Só tô falando Que rolaram Algumas maluquices De ficção científica E que a gente Devia ter Que a gente Teria ganhado Se tivessem deixado a guerra Nós vamos Os soldados de verdade Só isso Sabe Em sete anos Nenhum único civil Me escutou Você é um péssimo Mentiroso Mas é um bom rapaz Então Beba Saúde O bar está fechando É hora de ir Senhor Eles pagaram a sua conta Pode ir Nossa Mas eu vou Que jeito Tá difícil De mais da conta De andar É Sete Matheus Obrigado pelos dois meses Leo Gilgno Obrigado pelos quatro meses Serp Imposo Obrigado pelos dois Calangnoar Obrigado pelos três meses Marco Nunes Obrigado pelos dois Calangumamis Obrigado pelos treze meses Mamãe Tamo junto Mamãe E Miguel Obrigado pelo Prime Gabu Obrigado pelo Prime Wannabewers Obrigado pelo Prime Aninha LVS Obrigado pelo Prime também Tamo junto Irmandade Obrigado Nossa Eu tô muito doido Yeah menininha Chique Porta Dentro A porta Papai Que? Corre Ok Não consigo te entender Socorro Terrorismo E uma estrada Na zona 1 34 mortos Puta Que páreo Era só Uma torrada Com queijunto E preso Igual de manhã Nossa Mas que Tenta palhada Tudo bagunçado Aqui no meu quarto Abre a porta Abre Você não tá Brava comigo Porque eu estaria Sinto muito Ontem à noite Quando pedi ajuda Você não quis me ouvir Achei que você estava Chateado comigo Ah Eu não sabia Desculpa Ah Os amigos do papai Apareceram Eu não tinha pra onde ir Então eu me escondi Debaixo da escada Com o berremote Hum E Eu não comi nada Ontem à noite Eu preparo Alguma coisa Pra você Jura Vou ver O que tem aqui Tadinha Tadinha Da menininha Alucinógena Ela é alucinógena Minha né Eu tô alucinando Com ela Eu não acho Que ela existe De verdade Falar que não tem Criança na zona 3 O que ela tá vendo Putz O que será que eu vou ter Pra ela comer Mano Eu acho que eu vou ter Um macarrão instantâneo Ou um taco Pasta de proteína Vai dar isso pra criança Você é boba É Encontrou alguma coisa? Tudo que eu tenho É pasta de proteína Isso é tudo que eu tenho Eca Desculpa Bom Eu tô com fome Eu preciso sair Mas você pode ficar aqui hoje Ok Tenha um bom dia Tchau Ai que gracinha Agora eu tenho Uma filha imaginária Como é ótimo Como é bom né Incrível como a minha mente Funciona de um jeito Impressionante Porque a minha amiga Imaginar A minha filha imaginária Eu tenho que alimentar ela Né Se ela imaginar Eu não precisaria Sente-se Agora Que merda Você fez ontem A sua missão Era matar Alcacim Não destruir a porra Da cidade toda Tem dezenas de motos E a bosta De um helicóptero Destruídos na estrada Tem bosta Na sua cabeça Alcacim está morto Eu sei Que Alcacim está morto Ele foi encontrado Com uma bala na testa Isso também está Em todos os jornais Você não E o caráter convencial Do nosso trabalho Compreende a descrição Que a nossa missão exige Isso foi uma propaganda Elaborada Dos seus serviços Como assassino Porque é o que parece Um grande Olha pra mim É Os nossos superiores Viram e por Você não parece muito bem Agora Eu aposto que você quer Um pouquinho Daquela maravilha Hein Eu achei que eu tinha Matado esse cara Vai se foder Vai se foder Você também É Você tem razão Bom dia Você fica preso Você fica preso Na sua própria mente Com nada Além de pesadelos Como companhia Você vai implorar Pela morte Mas ela nunca virá Aqueles seus vizinhos É Na prática Estão mortos Mas com a parada Que eu dei pra eles Ainda estão lá Presos nas próprias mentes Para eles Nunca vai ter fim Que isso A droga faz o bagulho Durar infinito Tipo Aquele bagulho Do Itachi Uma tortura eterna Sem ninguém Pra te ouvir Gritar É Talvez eu possa Te mostrar Talvez eu Pega seu dossiê Quando sair Viaja como um maldito Profissional essa noite Dragão O nome até seria Engraçado Se a sua imprudência Não arriscasse Nossas vidas E todo o nosso trabalho Eu não sou o dragão Que absurdo Da minha Que absurdo Da minha parte É claro que você Não é responsável Pelos assassinatos Claros Como o dia Na zona 3 Deve ser outro dragão Não todos eles não Eu conheci o dragão O que? Quando? Na estrada Durante a minha missão De Alcacim Por essa Eu não esperava Quem era essa pessoa? Alto, cabelo comprido Loiro, espadachim Estamos cientes De um indivíduo Que se encaixa Nesse perfil Ele disse alguma coisa Pra você? Ah Ele parecia ter perguntas Para o V Não Não Ele foi atrás De pessoas Com quem Estava lutando Devo assegurá-lo Que qualquer percepção De objetivos Ou inimigos Em comum Com este dragão É puramente superficial Eu tinha outros planos Mas Sim Quero que ache E elimine esse dragão Quem é ele? Claramente uma ameaça Mais do que eu havia notado Considere essa missão Como um serviço público Nossa missão Está por um fio Não há mais margem Para erro De agora em diante Se demonstrar qualquer coisa Além de completa obediência E profissionalismo Você será substituído Agora saia daqui Que isso? Eu preciso mais de você Do que você Você precisa mais de mim Do que eu de você Você precisa mais de mim Do que eu de você É Você precisa mais de mim Do que eu preciso de você Seu nó É Gelzinho no cabelo E a sua filhinha Que deu essa pedra De bombaraia Fique longe daí Mano Acho que ele está Puto comigo Esse rapaz É E essa pedra Que sua filha Trouxe de bombaraia É Eu sei que você tem Uma filha Hein Ô irmandade Nossa Fica esperto Ô gelzinho no cabelo Idade não sabe Altura 90 Cor dos olhos Não sabe O dragão Alvo relevante Considerado extremamente Qualificado e perigoso Ligado ao assassinato De vários funcionários Do governo Visto pela última vez Em um famoso cassino De Chinatown Então eu vou ter que matar O loirinho O Sasuke loiro Ora, ora, ora Rebobinar Salvar Não sei o que isso significa Ah Não sei o que isso significa Boa tarde Ei cara Cosplay maneiro Pinkachu né Deu pra ver pela espada Valeu Por que esse lugar Tá tão vazio É sempre assim Acho que esse lugar É só uma operação De fachada Para lavagem de dinheiro Sempre vejo pessoas Meio suspeitas Entrando na área VIP Mas não fui eu Que a gente falou isso Que jogo é esse Boleta de duas cores Vermelho ou preto 50% de chance Retorno de 5 5 vezes Então Aposto tudo Mamma mia Preto ou vermelho Vermelho Beleza Vamos girar Esta roleta Preto Ah Por pouco Acho que você não deveria Ter apostado tudo Hein Boa sorte na próxima Vai dar preto Ei cara Cosplay maneiro Pinkachu né Deu pra ver pela espada Valeu E aí Quer jogar O jogo é esse Boleta de duas cores Vermelho ou preto Meu saco Meu peru pequeno Aposto tudo Ah Corajoso Preto ou vermelho Preto Beleza Vamos girar Esta roleta Ah Preto Uau Boa cara Apostar tudo Nova Apostar tudo Novamente Ah Corajoso Preto ou vermelho Vermelho agora Beleza Vamos girar Esta roleta Vermelho Uau Você é sortudo Hein Apostar tudo Novamente Vermelho De novo Vamos girar Esta roleta Nossa senhora Vermelho Parece que temos Um verdadeiro Primo rico Entre nós Estou sem fichas Você me tirou Até as cuecas Só tenho isso 99.999 Fichas Caralho Eu virei o primo rico Mano Talvez Como que salva Talvez Você não vai entrar Se no mínimo 100 mil 100 mil Em fichas Eu só tenho 99.999 Bom Tem só 99.999 Fichas aqui Mas não me chamam De Gerson Generoso A toa Pode passar Porra Que generosidade Impressionante Da sua parte Gerson Mas Como o russo Sabia sobre o Nul Ele era um idiota Mas as pessoas Para quem ele Trabalhava Não são E eles estão Tentando trazer A Cronos De volta É por isso que eu estou Estou tão perto Eu sei que estou Mas preciso da sua ajuda Essa é a nossa Essa é a nossa chance De vingança A guerra Certo Certo Seja lá quem você for Acabou de cometer Um grande erro Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Você Você estava morto Isso não é o fim Quê Nossa Ele é usuário De Cronos Também Por isso que ele Voltou à vida Ele me matou E eu matei ele E aí Nói voltou O que eu peguei Você está cercado Renda-se Os dois usando Cronos Ah Ele me matou Na visão dele E eu matei ele Não foi Aí voltou E aí Por isso que ele falou Que eu estava morto Você pegou fita De segurança da prisão Ah tá Não tinha visto Oh Era só uma musiquinha No meu Discman Enquanto eu estou Arregaçando Com todas as pessoas Do mundo Ups Nossa Como eu vou matar Esses putos Nossa Aí fodeu Como eu passar Por aqui Ah tá Esqueci de usar O meu negócio Calma aí Beleza Beleza Ah mano Eu queria tocar a garrafa nos caras Estou mostrando Calma aí Beleza Pegar essa garrafinha aqui Porque eu não sou bobo Ah Tem como subir na corda Eu não sabia Quer dizer Sabia Mas eu não tinha visto a corda Leandro KX Obrigado pelos oito meses Tamo junto Irmandade Obrigado Deus bençoe Parece Essa parte Que parece aquele jogo Do Jack Chan De Playstation 1 Não sei porquê Mas me lembrou Nossa Eu já tinha batido Calma 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 Buçanha Pronto Belezinha, belezinha Subi, entrei Oxi, cadê meu que negócio que eu peguei, minha smoke? Vou pegar outra aqui em cima, aí é foda Não sei pra onde eu tô indo, nem o que eu tô fazendo direito Só tô saindo aí por aí, arregaçando todo mundo, todos Calma aí, pera Tô com dificuldade Desmoquei Ok Regaça com ele, agora dessa aqui, regaça com esse puto Agora rola a regaça com esse bosta Pronto, vambora RG, registro geral? Não, RG E o grande do Gort Não temos muitos detalhes, mas o tenente falou que o nosso suspeito é um esparachim de roupão Você acha que é o dragão? Talvez seja o Muralha Se for, tem uma bala com o nome dele na minha arma pelo que fez a Muralha Descanse em paz, Muralha Você tá levantando peso com o Menino Jesus agora Muralha tá malhando perna com Jesus Porra, tem muita gente aqui, véi Ah, tem como eu vim por cima Tá bom Como que eu morri? Como que eu morri? Beleza Ok O que aconteceu? Eu nem sei o que que eu fiz Nossa, deu certo isso? Como que deu certo isso? Caralho, nem sei, mano Como que não foi, Perry? Isso Errei Ah, caralho Isso aí é foda, hein? Nem sei o que eu fiz, mas foi bonito, hein? Nossa, tá brincando, véi Tá brincando Calma aí, calma aí que eu vou dar conta Elez, posso ir? Fui Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Dois carros de polícia E se eu isolar o rolê? Bobo, mano Puta, mas daí é foda, hein? Ok, calma, calma, calma Eu não sei como que eu vou fazer isso, mano Eu não sei como que eu vou fazer isso Give-me two that Ah, mano, eu não consigo bater nos caras, véi Beleza, passei o bagulho Fui Fui Difícil, hein? Caralho, gente, tô nem aí pro Listerine Quero ver o calangão Que isso? Não fala assim não, mano Nossa senhora Você fala isso Quando você tá com aquele bafão lá na hora de ir pra escola E não tem o que fazer Aí vai ficar lá Ai, era só um Listerine agora, hein? Era só um Listerine Eu nem tô sendo patrocinado Esse que é o pior Beleza Fui Você é aquela que fez o quê de bafão hoje? Fiz nada, mano Na real que eu fiz sim Exercício físico Só agora que eu cheguei em Tchai Natal Eu nem fudendo Nossa senhora da badia Agora fudeu Esse mundo vé de gente Não vou dar conta, não Você tá cercado? Fique nos joelhos e ponha as mãos na cabeça Puta aí, foderão Anda agora O tempo ficou doido A lua dourada lança seu sorriso brilhante Sobre o altar da tua ablução O teu batismo de sangue se aproxima Lua dourada? O que é lua dourada? Mesmo vida, né? Que porra é essa? Pra trás agora As estrelas ditam a morte eterna Arrebata do teu coração Errante libações de sangue Sobre o altar Desse altar sagrado O que você tá falando? Como você chegou aqui? Eu sempre estive aqui O que você tá falando? Não deste ouvido A minha macabra predição Há três noites previsto a escolha Uma morte de prata Ou uma vida de ouro Este altar demanda resposta Escolhes a máscara dourada da vida Para abandonar tua espada E renascer na graça Ou escolhes a máscara prateada da morte E banharás desse solo infértil Com o sangue do teu inimigo Me dou morte Que escolha Fico feliz Por que eu preciso morrer aqui? Está escrito nas estrelas Ou talvez seja por causa Daquele negócio com droga Que você tá envolvido Ou todas as pessoas Que você matou Ou talvez porque a gente gosta De foder com a sua cabeça Eu pessoalmente gosto De te ferrar Então o que diz? Está pedindo viver ou morrer? De que você está falando? Lembra daquela conversinha Que tivemos na outra noite Sobre a escolha que terem que fazer? Aqui está Vida ou morte Você escolhe Escolhe vida Esses caras morrem E você vai embora Escolha morte E bem Acho que você pode adivinhar Eu escolho Sua escolha Rejeitar teu fim eterno E assumir a máscara Máscara prateada da morte Estás preparado Para enfrentar as consequências Para encarar a morte E presentei-la Aos que te rodeiam Ué, mas Como assim? Eu quero viver Eu não quero morrer Apertei errado? O que foi, Zig? Isso vai ser divertido Assim seja Escolha se carregar A máscara prateada da morte E desprezar a paz Da morte eterna Saiba que outros Sofrerão as consequências Dessa escolha Adeus, coração errante Que isso? Os favores que tive que cobrar Os telefonemas que tive que fazer Para garantir que a mídia Não ficasse sabendo Da sua última matança Um esquadrão da polícia Inteiro morto Por nada Por absolutamente Porra nenhuma Eu não posso mais criar desculpas Para o seu comportamento E fracassos Você sofrerá terríveis consequências Pelo que aconteceu Oi Que bom Que voltou Estou entediada Por que limpou a casa? Ah É que tava meio bagunçado Não foi nada demais O que é isso? É um filme? Eu quero ver Você não pode ver Eu nem sei o que é Ah Bom A gente pode ir alugar um filme então Por favor Claro Eba Anda Vamos Então vamos Mano Cara A imaginação limpa Nossa Graças a Deus A minha imaginação tá limpa Eu acho que o Zig Quer comer Mano Calma aí Dá só um segundo Tem que tapaiado Tem que tapaiado Eu acho que o Zig É um filme que Eu quero ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fagabundo não é safado. Safado não é vagabundo. Vou alugar um filme pra minha filha imaginária. Qual filme você quer assistir, filha imaginária? Ah, é qual filme eu quero assistir, né? No fim das contas. Fiquei sentando a minha cabeça. Ei, cara. Aqueles filmes de samurai pré-guerra que você encomendou chegaram. Vou buscar, espera aí. Ei, a gente pode alugar um desenho? Já encomendei alguns filmes. Ah, poxa. Na próxima então, tá? Trinta e dois créditos. Trinta e dois, Rael? Você é besta, hein? Até mais, cara. Obrigado, viu, primo? Aqui é a... É a sessão obscura? Tem a sessão obscura da locadora. Oh, my God. Luzga, brigar pelos quatro meses. Ju, brigar pelos seis meses. Dieguinha LPP, brigar pelos três meses também. Vini Kiss, brigar pelo Prime. Tamo junto, gente. Brigadão, viu? Cara, esse filme... Então... Quanto dia vai ficar comigo, essa bosta? Voltei em busca da lamina rubra. Entregue-me ao prove do meu aço. É. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Vem, irmão. Vamos cessar sua coragem. Ai, aaaah! É, cara, ele tá sangrando. O malvado acertou ele. Esse filme dá muito medo. Eu te protejo dos malvados. Ok. Hum, você também é um samurai? Como os do filme? Não. Eu não sei. Sério? Você parece um. E você tem uma espada irada. Eu acho que você é um samurai. E agora, meu ataque modífero? Ai, aaaah! É, que o cara cortou a cabeça dele. Lorde Awazi. Sou eu, Rei Ji. E vim resgatar a princesa Zin. Você irá morrer. Meu filho, você foi precipitado como sempre. Pois é você quem vai... Ah, pois é você... Ah, é o pai, né? É o pai. Meu filho, você foi precipitado como sempre. Você vai morrer hoje. Ah, esqueci que era um pai, mano. Moonshine. Obrigado pelos dois meses. Tamo junto. Você é o streamer favorito da minha mãe. Ai, que gracinha. Sua mãe. Casado? Tô brincando. Dormiu, a safada? Vai traumatizar a criança? Foi mal, mano. É, só umas espadinhas, né? Não é de verdade. É tudo melancia, mano. Não é uma cabeça de verdade. É uma melancia. Entendeu? Royal Twitch Bot. Obrigado pelos 100 bits. O que eu tô fazendo? Nossa, o bit de rede foi pro caralho. Ficaram sabendo? Um dos prisioneiros vai testemunhar numa audiência pública amanhã. Aham. Sobre uma conspiração militar, né? Pode ser por cães. A segurança não devia ser reforçada? Não. Tudo bem. Ó o filho da puta aí. Eu vou jogar com ele. Nem fodendo. Eu vou jogar com o Sasuke. Oh my god. Tá, calma. Nusga! Caralho, ele é muito mais zica do que eu. Porra! Caralho! Você tá assistindo a fita? Eu sei, mas eu tô jogando com ele. Que cara roubado, mano. Ele consegue passar por essas coisas aqui, ó. Ups! Ups! Ô, mas é foda, hein, mano. Tem cooldown, pode crer. Puta, calma aí, gente, que eu tô chegando. Tô chegando. Calma aí. Pera um pouco. Pera um pouco. Ah, eu gasto meu bagulho. Ah, mas é que eu tô trolando. Eu esqueci como é que joga. Ficou muito tempo no filminho. Eu não consigo! Ok, consegui de um jeito meio inusitado, mas consegui. Ok. Agora só um tic-tac, hein. E aí, eu tô jogando. Atirou Tomou Tomou de novo Tomou Tomou também Tomou outra Tomou mais uma Tomou mais outra Com não sei que eu vou jantar Incusão Vou ter que pedir um japonês Puta Shotgunzinha Mano Ele é forte assim porque ele tá com Puta Ele tá com o quê? Cucu pegando fogo? Pode crer Que pariu Ah cara Tem que ficar lendo no uso de poder Na boca Tentei botão errado, calma aí Tentei botão errado de novo, calma aí Ah cara Ah cara O que significa Que é que W Segredo Segredo de estado Malu Beleza Beleza Ué Não morreu bobão Agora morreu Vai atira aí burrão Como que pegou? Era shotgun Ah velho Ah velho Tá muito difícil Esse cara é mais forte Mas tá dificil Eu tô trollando também Na real É o Delivers Oh Mano Eu confundo os botão As vezes eu quero desviar E eu bato Por causa de Dark Souls Porque o botão que bate Nesse jogo É o que desvia em Dark Souls Não É o Entregas Calma aí Calma aí No seu tempo É muito difícil Mano Que mentira Que doze mata Dessa distância Beleza 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 Era só ter usado Esse poder mais vezes Mas eu sou bobo Ó filho da puta aí Quem são? Eu quero nomes Agora Faz sete anos Que estou nessa cela Eu quero nomes Agoto Conta tudo Agora Josh Rose Boito Omar Alcacim Alcacim É ele É ele que está recriando a droga Ele tem alguma coisa a ver Com aquele bandido russo Ou aquela ninja Não Eu sei do que você está falando Eu não sabia que eu estava tentando Trazer a Cronos de volta Eu falei Só com meu advogado Nos últimos sete anos Mas posso lhe dizer Que não é o governo E pela minha estimativa Há pouquíssimas entidades Com recursos necessários Para fabricar Cronos Alcacim saberá Entre em contato com ele E com Leon von Rosenbach Foi ele que criou a Cronos Ele saberá É o que eu queria saber Por favor Não me mate Seu julgamento é uma farsa Você vai morrer amanhã De qualquer jeito Todo mundo tem que morrer Por não deixarem assim Todo mundo Que isso Eu afoguei ele na privada É o Leon e a Nilce É verdade Nilce Caralho Não é verdade Nilce Nossa Não tem consulta hoje O filho da puta Com preguiça Ué Leon von Leon von Alverstein Matador e processamento De carnes da zona 3 Quem é? Suas perguntas Serão respondidas Eu tenho que falar com o Leon Não é verdade Nilce Tá bom Asta Obrigado pelo Prime Masked Obrigado pelo Prime Umbra Witch S2 Obrigado pelos 10 meses E dá Obrigado pelos 3 meses Pare de peidar Calango Imediatamente Eu não tô peidando Puta É 10 horas já Eu tenho que pedir alguma coisa Pra comer Inclusão É o peidas Oxe Stay tuned Fora o importante Anúncio Anúncio do seu Há muito tempo Meio Kaiser Kaiser Que Kaiser Que Kaiser mano Você tá ficando doido Esse cara é do mal Esse cara é o Leon von Richthofen Sei lá o nome daquele Porra Esqueci o nome dele Oh my god Oh my god Oh my god Putz Tinha mais uns é mané de escudo ali Eu não sabia não Coisa de nós Coisa de nós Filha da puta É verdade isso Beleza Fui hein Tô indo Vou chegar no No Leon von Richthofen Lá Como que não pegou Eu vim ver o mano Caramba Seu cu Seu cu Ah velho É sério Mas se tá pra garoto Sai da minha bota Chupou minhas Opa Pagou minhas Conta Ai Caralho Tá apertando os botão Errado Mano Esse cara Esse valentão Tá fudendo com meus planos Esse valentão Vai pegar Tá só em um Não pegou em ninguém Essa lixo Matei ainda O amigo do PK Tá preso na fase Tô bosta Mano Já vou chegar no Leão Agora ó Isso vai dar um trabalho Isso vai dar o que falar ainda Ai 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 Isso vai dar o que falar ainda Tem Ufa É o desvias Ok É o Kim Jong-woo Não Que Kim Jong-woo Mano Eu confundi por um momento Com o Shen Gong-woo Que é aquele bagulho Do Do Era o Shaolin Mano Confundi o Kim Jong-woo Com o outro bagulho Do desenho Porra Tá dificião Isso aqui Falar pra vocês Putz O calor da porra Vocês não assistiam Duelo Shaolin Não Que tinha o Shen Gong-woo Ah velho Que mentira Mano Como que não pegou Ah velho Tá mó difícil Tomaram Papudos Beleza Cadê Tem mais Quase morri Se eu morresse Pescaro Eu ia ficar puto Cadê o leão Não é verdade Nilce Não é verdade Nilce Ai velho O bagulho Tá muito Difícil Ah Tem que ir por baixo Primeiro Calma aí Apertei o bagulho Ah A esteira Funciona Vai Agora Abaixa Agora Ah velho Na moral Demora da porra O que isso aqui faz Ah Eu consigo escolher o lado Beleza Os caras não conseguem entender o que que tá acontecendo Vai agora 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 Beleza 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 Morreu mais um Morreu mais um Morreu mais Mais outro Vai mais outro Mais outro Ok O tempo Para tempo Caralho Mas que covil grande hein Do leão Vai tomar no rabo Ai o cara deu dois tiros Chupou a doze mola Calma Calma pera Vou ter que matar o cara aqui mano O cara dá doze Puta mas vai ser foda hein Tem uma torre ali véi Beleza Botei fogo Ah mano O bagulho me atirou Depois de eu tacar fogo Aí é foda Ai Será que você pode ligar o monitor agora Eu tô tentando mano Mas é difícil Ai ai Ah apertei o botão errado Pra desviar Mano eu tô apertando bolinha Pra desviar B no caso Nossa eu nem sei como que eu fiz isso Mas matei todos Quer dizer Falta um Tá apertando bolinha caralho Não é bolinha não Nossa tem que fechar a janela aqui Tá tarde já Calma aí Deixa eu fechar a janela aqui Ai que calor Ah mec vou ligar o ventilador Nossa eu nem acredito que no meu apartamento novo vai ter ar condicionado no meu estúdio de live hein mano Pelo amor de Deus Era só um arzinho condicionado mano Não aguento mais suar o suvaco infinito Ok Peguei o bagulho Ah mano Como que pegou isso em mim cara? Ah mano Ah cara Que que isso fez? Eu não sei o que que isso fez Beleza Beleza Let's go Mais 4 mortes Subgift Seu cu Quem falou isso Agora é o leão E aí leão Caralho Não é verdade Aí ele aí Essa é a parte final do teste No O índice de falha é astronômico Você tem sido um participante divertido até agora Boa sorte Que isso mano O cara fazendo jogos mortais comigo mano Eu já conheço essa história aí Muito louco Isso aí é foda Os que estão verdinhos é os que podem ficar na moral né Ah tá Agora que eu entendi Puta que pariu aí Foda hein Essa parte vai dar um trabalho Nem foda que vai voltar tudo Ah tá Essa parte vai dar um trabalho Caralho Puta que pariu Esqueci de usar meu poder Calma aí Calma aí Calma aí Que meu nariz tá coçando Bosta Ah mano Essa parte vai dar um trabalho Caralho Ok Ok Eu já sei como que eu mato os pistoleiros Ah velho Fila de uma puta Nossa senhora Nossa senhora Eu uso o poder tarde demais Às vezes Ah lá velho Agora vai hein Ah esqueci Opa Deu certo Não sei nem como Ó o leão Sai fora leão Não é verdade Nilce Ah velho Ah tá Não volta aqui Volta aqui Tinha que voltar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O teste acabou. Você sobreviveu. Para Alpha Null, o índice de sobrevivência é de 7%. Para Beta Null, o índice é de 13%. Para Gamma Null, a taxa de sobrevivência é de 100%. Parabéns, filho pródigo. Pródigo? Como assim, velho Gamma Null? Eu sou um Gamma Null? Não entendo nem nada, não é verdade, Nilce? Como Gamma Null, você recebeu doses de Kronos desde a infância e foi treinado para ser o melhor soldado de Nova Meca. O domínio do tempo e a habilidade em combate fizeram de vocês verdadeiros deuses no campo de batalha. Vocês deveriam ter vencido a guerra. Mas no fim das contas, Kronos e o Projeto Null falharam. Preciso recomeçar. A sua existência está em lapso. Você não receberá a Kronos. Por que eu não ganhei a guerra, já que eu sou zika e volto no tempo? Não há mais nada para você aqui. Vá, tenho trabalho a fazer e não posso ser incomodado. Adeus. Ah, cala a boca, fiapo de mandioca. Trinta apanhada, bem feio. Indecente, não é verdade, Nilce? Você ultrapassou os limites da minha paciência. Meu trabalho é importante demais, não posso ser incomodado. Prosseguir a exterminar sua própria existência. Ah, cala a boca, porteiro de maquete, filha da puta. E aí, cuzão, cadê o C, seu vacilão de bosta? Ligar a máquina? Ainda não, calma aí. Abrir câmera criogênica? Ainda não, calma aí. Vou abrir a câmera primeiro. Ah, essa aqui é para eu receber cronos? Olha aí, filha da puta aqui. Foi credo aí. Ei. Onde você está? Por que não veio hoje? Você matou um esquadrão de polícia inteiro ontem à noite. Entende o perigo em que seu comportamento errático está nos colocando? Que merda é essa que você está fazendo? Olá, que bom que voltou. Eu encontrei uma coisa legal hoje, quer ver? O que é? Não quero estragar, é bem legal. Anda, vamos. Você não ligou a máquina, não vai entender o que aconteceu. Ah, mano, aí é foda, hein, velho. Aqui em cima. Que lindo, né? A visão de Tupaceguara. É interminável. O que será que tem além das montanhas? Não dá para ver todo o lixo e sujeira daqui de cima. Só as luzes. É bonito. Quero ver tudo um dia. Não. O que? Vamos para um lugar melhor. Um lugar bem longe. Eu estou falando. Para a zona 2? Mais longe. Ok. Ei, o que é isso? É da guerra. Uma medalha. Uou, você esteve numa guerra? Então você é um herói. Você precisa dar uma limpada nela, tá? Bem suja. É que estava no meu cu. Tô brincando. Há sete anos que não tiro de perto de mim. Ela me lembra que não importa o que eu esteja fazendo. Uma vez, eu fiz algo de bom. O que? Por que você fez isso? Agora tem outras coisas para me lembrar. Podemos ficar aqui mais um pouquinho? Por quê? Eu estou com sono, mas... Não quero que os homens mascarados voltem. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Você promete? Ok. Porra. Julgamento. Ei. Ei, acorda. Hein? Ah. Você estava tendo um pesadelo? Está na hora de levantar. Lidiane Silva. Nossa, o tanto de desenho que a... Menininha fez aqui. Olha, eu fiz o café da manhã. O que é? Ah, sei lá. Você não tinha muitas coisas para usar na cozinha. Encontrei umas cabeças de peixe e uma pasta de proteína e fiz uma sopa. Experimenta. Obrigado. Então, como está? Virou meu favorito. Está interessante. Jura? Você gostou? Que bom. Eu achei nojento. Cuspi na mesma hora. Eu vou deixar você pegar o berremote emprestado por um tempo. Só porque você ainda não tem um. Eu não preciso dele quando você está por perto. Se você estiver solitário, o berremote vai te fazer companhia. Mas é melhor você cuidar bem dele, porque ele ainda é meu melhor amigo. Mas é só emprestado. Agora eu levei a tanta em um amigo. Sim, e eu também. E você? Bem, eu sei que você tem que ir agora. Até mais. Bonitinha, né? Pena que é imaginária. Por favor, entre. Pode sentar. E aí, ô gelzinho no cabelo. Como é que você está, meu filho? Então você ainda está vivo. Eu já estava na dúvida. Não que isso importe. Porque você está totalmente fora de controle. Falhou em matar seu alvo. Assassinou um esquadrão de polícia inteiro. Abandonou sua missão. Fico surpreso que tenha decidido voltar. Seu. Seu idiota. Essa é sua última chance. Se você desviar das suas ordens por um milímetro que seja. Nosso relacionamento será encerrado. Você não pode nem imaginar a importância do nosso trabalho. O dragão era um nu. Eu era um nu. Eu... Como sabe sobre isso? Eu matei o criador do Cronos. Encontrei Leão Von Christoffen. Mas... Como você... Não era para você saber sobre... Falar a verdade. Sim. É claro. Mas... Como sabe sobre o Leão? Eu vejo o YouTube. É... Não importa. Responda as minhas perguntas. Eu faço as perguntas agora. É... Eu entendo. Sim. Imagino que tenha perguntas. O que é nu? Era uma força secreta de operações especiais na guerra. A nova meca criou super soldados com drogas experimentais como a Cronos. Você era um deles. É por isso que eu mexo no tempo. Não há histórico da sua vida antes do Null. Aparentemente você foi criado em uma família normal. A sua agressividade e... Psicopatia fizeram de você o candidato ideal para o Null. Quando criança você entrou no Projeto Gama. A unidade de elite do Null. Você recebeu Cronos para amplificar suas habilidades e treinou para ser um super soldado da nova meca. Eu não sei muito mais que isso. Minha psicopatia? Você não tem aversão a matar, como a maioria das pessoas. Talvez eu tenha te interpretado mal. Mas você parece gostar disso. Mato porque é a minha obrigação. Eu gosto de matar. Eu gosto. É a única parte que eu gosto. Quando eu mato é o único momento que me sinto vivo. Sim, é por isso que você é tão perfeito para esse trabalho. Mas não importa. O Null realizou operações altamente confidenciais e... Às vezes moralmente duvidosos durante a guerra. Mas ninguém previu os efeitos de Cronos no sistema. Com o fim da guerra, a produção de Cronos foi encerrada. E a maioria dos soldados Null morreram de abstinência. Eu vou morrer quando a Cronos acabar. Resta o suficiente para você. Eu posso garantir a sua segurança, contanto que permaneça obediente. Todos que eu mato estão relacionados a Cronos. Seus criadores devem ser selecionados para sempre. A Cronos não pode nunca voltar a este mundo. Quando eles morrerem, eu serei o próximo. Não. Você tem cumprido suas ordens. Nossos superiores estão satisfeitos com você. Você não se importa comigo. As circunstâncias recentes da nossa missão colocaram uma tensão excepcional no nosso relacionamento. É verdade. Mas, até recentemente, você era um agente confiável e eu realmente quero o melhor para você. Eu sinto muito que se sinta assim. Mentira. Eu sou descartável, assim como as pessoas que estou matando. Ah. Se você vai morrer ou não no fim das nossas atividades, é algo que está fora do meu controle. Mas, francamente, você trouxe apenas estresse e frustração para a minha vida. É tudo o que tenho a dizer. Agora é hora do seu remédio. Que isso, mano? Olha o Vitor Gemma, please. Do jeito que ele está bravo, mano. Nossa senhora. Isso vai dar o que falar ainda. Nossa senhora. Só picadinha, hein? Ai. Agora sai do meu consultório. É nóis, Vitor Gemma, please. Depois faz um jogo aí, usando só os dedos dos pés. Duvido, mano. Idade NA. Altura NA, não sei o que do meu saco. Bunker. Elimine todo e qualquer material confidencial atualmente armazenado na sala de segurança do bunker de Alcacim. Localizado no centro de pesquisa sinergética. Espere grande resistência. Não deixe sobreviventes. Tá bom. Deixa eu botar fogo tudo nesse bunker, mano. Se foda. Ou eu tinha que pedir comida. Ah, labisgoia. Calma aí, eu... Deixa eu pedir comida, mano. Porque senão vai ficar muito tarde e vai fechar todos os lugares. Se já não fechou, né? Porque 10 horas fecha tudo já nesse aposta. Deixa eu pedir uma piaz. Não sei. Será que eu peço uma piaz? Hum... Bom japonês. Não sei o que que eu tô afim, mano. Piaz sobra pra amanhã. Mas eu não quero comer piaz amanhã, velho. Amanhã eu posso... É verdade. Piaz sobra amanhã. O japonês é uma boa. O japonês é caro, né? Era só um japonês? Eu não tô tão afim de japonês assim, mano. Vou pedir piaz. Média. Eu quero desse sabor aqui, ó. Desse. Certo. Certo. E do que você tá afim? Não sei. Piaz. Pedir? Pedir. E aí, moça? Bem-vindo ao centro de pesquisa sinergética. Você está aqui para... Eu lembro de você. Você é o Pikachu. Eu assisti a 17ª temporada. Finalmente saquei a sua fantasia. Tão kawaii. XD. Pimka. Você leva essa coisa de ficar no personagem bem a sério, hein? Pimka-pi. Ah, bordão do Pikachu na 14ª temporada. Depois que ele revela que é o pai do Rashi. Tão sombrio e misterioso. Ok. Eu ainda estou na 18ª temporada. Must e Geokara vão realmente se casam? Ah, sem spoilers. Sem spoilers. Pikachu joga Geokara em um compactador de lixo. Não, spoilers, spoilers. Eu falei para não me contar nada. Vai, vai logo. Eu não quero mais falar com você. Até mais. Mó spoiler de graça. Era só a musiquinha, hein? Overdose. Matei um. Ah, peitinho botão errado, cara. Ah, peitinho botão errado, cara. Ah, peitinho botão errado, cara. Ah, peitinho botão errado. Ok. Abriu o bagulho. Oh, meu Deus. Are you falling? Where? Oh, shit, man. Uai, gente. Não estou entendendo. Entendi. Eu achei que tinha como refletir o tiro da torre na torre. Não tem jeito de eu fazer isso, aparentemente. Nossa! Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Mas eu matei. Não sei nem como. Caralho, não aguento mais esse barulho de... É só parar de morrer, calango. É verdade, né, mano? Pode ir. Beleza, tomou o papo dito. VoidSZ, brigar pelo Prime. CC Top, brigar pelo One. Tamo junto. Alaves MK, brigar pelo... Calma aí, meu filho. Pelo amor de Deus, velho. Max Heitor, brigar pelos 4 meses. Visteca Atômica, brigar pelo Prime. Bergamora, brigar pelos 2 meses. Ligião Isabelle, brigar pelos 5 meses. Fato curioso, os golfinhos usam a toxina dos baiacus pra ficarem chapados. É, isso é que é notícia que vai sair no jornal, né? Já fala e perguntou pra um golfinho se ele fica doidão? Puta, aí é foda, hein? Ok. Pior que é verdade? Ah, mano, eu só acredito sendo um golfinho e ficando doidão, viu? É o único jeito de eu acreditar. Oh, f***, mano. Puta, aí é foda, hein? Ah, mano. Bora, vai. Beleza, fui, fui. Tô indo. É papaizinho, é papaizinho. O que que eu tô procurando mesmo? Não é o Leon von Richthoff mais, né? Ai, olha aqui os outros... Os meus irmãos sendo criados. Meus primos. Calma, não sei se eles estão sendo criados ainda. Não era pra ter parado? Uai, era pra ter parado, calangão. Como disse que parou? Ai, caralho. Ah, mano. É foda porque eu uso o poder muito antes e aí eu fico esperando sete meses. Aí eu fico com preguiça de soltar o poder. Eu quero fazer tudo rápido. Esse tipo de jogo que você tem que fazer na calma não é pra mim, não, mano. Esse jogo é rápido e eu tenho que fazer devagar. Não tem sentido. Se ele é rápido, eu tenho que fazer rápido, caralho. Ai, morri. Aí é foda, hein. Mano, eu não consigo tacar o abajur e ficar aqui em cima, não. Ah, tem uma surreta ali, velho. É foda. Impossível ser o Arrobas. Porra, mano. Eu queria tacar a faca, eu não consegui. Nossa, não sei nem como que eu fiz isso. Ok. Let's go. Ai, tô com fome. Pô, essas turretas são chatas demais, maluco. Calma aí. Como que é o coiso? Eu não tenho que subir ali, não? Ah... Errei o bagulho. Errei o bagulho. Como que eu jogo o C4 lá no negócio? Não sei. Ok. Vou vir por cima, com todo respeito. Como que esse tiro pegou, véi? Caramba, basta ler. Basta ler. Ah, o bagulho atira em mim antes de eu conseguir atirar o negócio. Será que se não rebater o tiro e pegar no trem de barril ali, pega fogo? Basta jogar sério? Eu tô jogando sério, mano. Ah, pega que jeito. Ok. Aleluia. Deus a Deus. Quem é você? Ah... Não acredito. Soldados alemães? Quem era esse doido? Contempla, comédia. O esparachim errante desperta do sono envenenado. Ah, é... Contempla, comédia. O esparachim errante desperta do sono envenenado. Ah, 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 ah. Está ficando animado, não está? O clímax do primeiro ato se aproxima. Ah, ah, ah. Ah, mal posso esperar. Os caras doidos, mano. É o comédia e o tragédia? Da hora, mano. Gostei. Ah, como que não? Dois? Ah, ah, ah... Ah, ah. Ah, a MI. Ahh... Ah, ah. Ah, ah. Ok, fui, tô indo. Era só uma pistola, hein? Então toma, pra cá. Ah, eu achei que eu ia dar tira, eu taquei a pistola no outro. Gente, mas que ignorância. Fica achando desse jogo, tô gostando, mano, tô gostando. Da hora, da hora o jogo. Que que isso aqui faz? Ah, tá. Puta que pariu. Ali tá difícil, hein? Ó o bobão. Ah, o bobão não vai não? Ok, eu não sei pra onde que eu vou. Será que eu consigo passar aqui? Ah, mano, como assim, véi? Ali tá difícil, ali na frente. Todos os lugares tem muita gente. Ok. Ah, mano. Tem uns é mané de shot, cara. Eu acho que eu vou por cima. Acho que eu irei por cima. Which are the respect that I need to you? Não! Esse jogo não acaba? Acaba, né, mano? Claro que acaba. Ok. Puta que pariu. O Pelan jogando fez o jogo ter mais de 3 horas de duração. Claro que ele tem mais de 3 horas de duração. A média é 4 horas e meia. Errou ela de bosta. Ok. Vai dar pra zerar em 2. Então, zerou você. Então, daí você abre sua live e zera em 2 horas. Demorou? Nossa senhora, que descenso. Vem pra cá, ô burrão. Ai. Ai! Não! Tem dois caras de shotgun, velho. Ele não faz nem sentido isso, mano. Ok. Calma aí. Puta, mas aí os caras me escutam pra caralho, aí é foda demais dar conta, cara. Eu tenho que pegar eles na maciota, o problema é que eu não tô dando conta. Oh, no! Eu sabia que isso ia acontecer alguma hora. Ok. Caralho, aleluia, porra! Difícil pra porra, mano. Ah, tem mais, velho. Ok. Peguei esse bagulho. Ah, que mentira que ele atirou antes de falecer, mano. Ah, tá, 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 tá. Peguei esse bobão. Nossa, mano. Meu Deus, cara, dá 12. Oh my god Oh my god Nunca mais ouviremos o Calango falar russo Porque o russo morreu Ué, mas eu falei com ele quando eu tava alucinando Não falei não? Filha da ruta, morri pro figurante que bate corpo a corpo Que bosta Oh my god Ah, velho Eu não aguento mais Vou tentar outro caminho Não vejo, não vejo Será que eu tento ir por baixo? Não vou tentar por baixo Ok, pera que eu não tô entendendo nada Talvez eu pego esse puto da shotgun aqui Pego o bosta Ok Calmei, 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 calmei Calmei Morri pro último Ai, velho Ah, mano Às vezes eu fico louco Inferno culiço Tô com preguiça de ir por cima Porque por cima Porque por cima é muito chato Aqui vai Um цент da cara é muito potencial Tenho Falando Hum Você vai ver Vê Vê Por cima Tu Puto uito Ok, 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 agora é só não fazer merda, o que é difícil, pronto, tá, muito difícil ficar sem fazer merda, mano, mas eu dei conta, tá. Ó o fé da puta de novo aí, ó, ah, você chegou, chegou minha pizza, a pizza chegou mesmo, você chegou, dá a volta, gente. Tchau. 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 Calango demorar é para o ímpar. Mano, a culpa não é minha que demora pra descer, pegar o elevador e descer e falar com o rapaz boa noite, obrigado, voltar a subida, passar álcool em gel na caixa, passar álcool em gel na minha mão, tirar a máscara, colocar lá na mesa, pegar, colocar no prato, demora esse processo, caralho. Eric, Eric Raposa Fox, obrigado pro Sub, tamo junto. Guido Albarelo, obrigado pro 100 bits. Tá bom, meu filho? Me dá uma dica, como terminar a Hades? Não consigo passar do último boss, aquele Minotaur é muito difícil. Ah, tenta dar uns tapas nele e não tomar dano, mano. Vinicius Moraes, brigar pelo Prime, XX Queen B, brigar pelos 9 meses. Meia tênis, meia tênis, ou meia, 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 tênis, tênis? Eu faço meia, 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 tênis, tênis. Desejei que pudéssemos terminar o que começamos. Isso será divertido. Ah, mas não adianta nada, que ela não morre. Nem eu, nem ele morre. Ah, velho, eu não consegui desviar dessa bosta, mano. Ai, fuziu. Despertei o botão errado. Despertei o botão errado. Não sei o que tá acontecendo. Beleza, tomou duas. Tomou três? Ai. What the fuck? Você é... Você é da unidade gama, não é? Como o 15. Quem é você? Você... Não reconhece o uniforme? Não reconhece o uniforme? É o uniforme do meu sonho? Eu não sei. Eu pensei que 15 e eu éramos os últimos Null vivos. Alcacim me pagou em Cronos pelos assassinatos. É por isso que você ainda está aqui, não é? Cronos? Não há nada aqui. Eu não sei onde Alcacim mantinha dele. Mas não está aqui. Não resta quase nada. Certamente não tem o suficiente para nós dois. Eu não vim atrás de Cronos. Eu não sei de que eu vim atrás, na real. Estou só andando por aí porque o jogo está me mandando para uns lugares. Não há o suficiente para nós dois. Está no fim. O projeto Null acabou. Se o governo ainda tiver a... Não ainda tiver a droga, eles definitivamente não nos darão. São as... Consequências de uma guerra sem sentido. Talvez haja o suficiente para uma pessoa. Mas não para nós dois. Eu não vim atrás de Cronos. O quê? Por que mais você estaria aqui? Não tem nada de valor aqui. Nada. Essas mortes. Essa violência. Tudo por nada. A menos que... Você gosta, não gosta? De matar. A imortalidade que a Cronos nos oferece. A segurança do tempo. É por isso que matar não significa nada para nós. Porque quando morremos, sempre voltamos. Quando matamos, é o único momento que alcançamos aquilo que nunca conseguimos ter. Eu gosto de matar. Às vezes, eu... Matava o Alcacim, cortava a cabeça dele, dava um tiro no meio da testa dele. Depois, voltava para antes de tudo acontecer e ele estava ali, sem saber de nada. Devo ter feito isso centenas de vezes. E aquele cretino se fez refém com uma droga maldita. Ele até fingia ser uma terapia de reabilitação. Queria poder matá-lo uma última vez. Você está em crise de abstinência, não está? Faz dias que não tomo Cronos. Desde que Alcacim morreu. Você sabe o que acontece. As visões não vão parar. Você me matou mil vezes, ao ponto em que já nem sinto mais. Mas talvez haja Cronos o suficiente na sua corrente sanguínea para retardar a abstinência. Sinto muito que tenha que acabar assim. Caralho, não estou dando conta. Os bagulho vão mudando. Desiste, porra. Essa luta continuará para sempre até você desistir. Eu vou comer um pedacinho de pizza. porra! Porra! Mano, é impossível, cara! É impossível! Ah, esqueci de apertar o botão. Não, perdi o botão errado, cara! Ok, eu dei dois, hein? Eu dei dois nele, hein? E você cometeu esse erro 100 vezes. Você não pode me vencer. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance, hein? Urra! Urra! Que bagulho é insano, mano Ok, calma aí Não consigo ficar vivo Oh my god Ah, quando ele for pra cima eu posso Dar um tapa nele, eu esqueço, mano Ah, mas daí é foda, hein Ah, eu posso quebrar essas torres, mano Ufff, não come aí Caralho! Mano, WTF, velho, esse moleque, mano! Mano, WTF, velho, esse moleque, mano! Essa terceira fase dele é muito rápida, mano! Mate, mate as pessoas que fizeram isso com a gente! Ele desistiu por mim, ele desistiu, porque ele podia ficar aqui infinito, igual eu! Foi mal, gente, tive que cortar a cabeça dele fora, mano! Porque senão ele ia ficar sofrendo aí, caralho! Ainda bem que ele desistiu antes que eu! Abriu a porta? Calma aí, deixa eu só comer minha pizza primeiro, senhor! E a Nara nem deve tá doendo, que jeito não! Aí, usei a cabeça dele pra entrar aí, ó! Eu tinha que cortar! Quem eram as duas crianças? Mate a criança! Eu não quero matar! Sou eu! Quer dizer, eu não sei se sou eu! Matei! Gente, eu acho que eu vou escolher matar a criança! Sabe o que mais? A gente teria ganhado se aqueles skips desgraçados da zona 1 não tivessem reclamados das crianças mortas! Que?! O que você tá fazendo? Seus alvos ainda estão vivos! Que merda você fez! As crianças eram esse desgraçado aí que eu matei? E aquela outra lá era eu? Eu não sei, mano! Crianças mortas? Você! Consegue entender o que você fez? Eu, eu não consegui falar com a minha filha o dia todo! Meu telefone! Por que ainda estou com isso? Eu posso explicar! Eles não virão atrás de mim! Eu não tive nada a ver com isso! Sonhos eram memórias! Não! Estou indo embora! Eu preciso ir! Não há tempo! Eu preciso sair daqui! Você sabia que meus sonhos eram reais! Que? De que raiz você está falando? Por que eu não consigo me lembrar do meu passado? Saia agora do meu consultório! Seu viciado de merda! O que você está fazendo? Você está em abstinência! Afaste-se de mim! Ah! Vitor Gemma, please! Ah! Toma no cu! Tome-se cruzada aí! Você não fala desse jeito comigo! Você! Depois de tudo que eu fiz por você! Pare! Você não pode fazer! Eu... Eu te dou toda a crona que quiser! Só me solta agora! Por favor! Toma! Toma, Vitor Gemma, please! Seu merda! Sub-humano! Toma, Gemma, please! Toma, Gemma, please! Toma, filha da puta! Vitor... Faz um jogo disso! Faz um jogo disso, alvado! Joga Dark Souls com essa porra! Joga Dark Souls com essa crânio no seu crânio! Filha da puta! Toma, bosta! Caralho, cu! Cu! Toma! Tem! 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 Vai, parece que não está adiantando! Nossa senhora! Lancei logo duas doses, mano! Garçom, desce mais uma porque eu estou com saudade dela! Ai! Nossa! Só foi melhorar agora, você besta! Vixe! Matei o homem! Hum... Revistar corpo? Sim! Cartão de acesso, governo, Nova Meca! Então o governo tinha a ver com isso, então! Vasculhar mala? Quero! Entrega de cronos, três e meia, quartas-feiras! Arena 286, laboratório de armes especiais, Nova Meca! Entendeu! Também tem um dossiê aí dentro! Sou eu! Idade 22, altura 1,77! Id Nul 0! Roubaia 0! Classe executora do Nul, Esquadrão Gama! Valioso contratado do governo, aberto para contratos de terceiros! Deve ser eliminado discretamente caso questione seu papel ou obtenha conhecimento sobre o processo de fabricação de cronos! Era eu! Mas iria dar isso aqui para quem? Era só uma pizza, hein? Ai, não consegui! Esse local é uma cena de crime, senhora! Ah, que crime! O homem não tinha família, quando terminamos de fazer a busca, tudo no apartamento será seu! E? Hum, ok! O que está acontecendo, mano? Quem é? É o inquilino! O apartamento com a porta quebrada é dele! O que aconteceu aqui? Parece que houve uma invasão! O inquilino está morto! O viciado ao lado de você! O seu apartamento também foi arrombado! Pode entrar! Claro que eu posso entrar no meu apartamento! Cadê minha filha? Minha imaginária! Por que que fizeram isso com o meu apartamento? Uma vida por outra! Ah, não! Cadê a garotinha? Garotinha? Não há garotinhas aqui! Não no meu prédio! Não na zona 3! A filha dele! Cadê a filha dele? Filha? É uma criança nesse prédio! Eu garanto! Esse homem morava sozinho! A menina é a filha do cara! Filha do Gema, please! Crianças na zona 3? É! O cara não tinha filhos! Ele era um viciado solitário metido em algum negócio de drogas! Pera que? Tô entendendo nada, mano! Qual apartamento que é o meu mesmo? Senhor, venha conosco! Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas! Diga onde ela está agora! Vamos para o alto e de joelhos no chão! Agora! Obedece! Ninguém vai se machucar! Ah! Vai tomar na borda! Avas para a central! Temos um 452 na habilitação 298! Homem de estatura mediana com um roupão e uma espada de Pikachu! Randy! Ele se encaixa no perfil! Acha que ele é o suspeito? Sete anos atrás! Vai se esconder! São soldados! Vai se esconder! É o uniforme dos nus! Pegou meu peixe! zero falando! Alvo neutralizado! Sou eu! Entendido! Zero! Quinze! Retornem à base! Se alguém atrapalhar já sabem o que fazer! É o Alcino Porra, não gostei Fiz o bad ending Fiz o bad ending A menina morreu Tem como a menina ficar viva? Ou não? Tem, mas você morre Você viu o brinquedo que ele pegou? Era o da menininha A menininha era filha do Terapeuta, então? Vê se tá morto Era o Nú Sobrevivente Gama 15, senhor O V era o 15? Entendo Então em breve precisaremos declarar uma guerra contra o governo O que é isso? O que é essa correntinha? O 15 é o loiro, maluco Ué? Ah, o dragão é o 15? O que é isso? O que é isso? O V é o russo O V é só o V Ah, ele não era nul, não? Olha ele ali, ó Não é ele ali na direita? A menininha não existe A menininha não existe Deixa eu engolir que agora eu vou fazer vozes Deixa eu entrar no primeiro O personagem Veja como ela se contou, estragédia E por nada, cara, comédia Oh, pesar sobre pesar Que fim funesto aguarda por ela Hum, vamos tornar o divertido Coisa nossa Laboratório do governo Modo speedrun Modo difícil desbloqueado Da hora, gostei, gostei, gostei I like it I like that What people do, that's what I like Realmente é bem bom, mano, esse jogo aqui Gostei pra caralho Pera, quem era aquela pessoa? Quem? O tragédio e o comédia? O tragédio e o comédia Melhor Melhores personagens Não dava pra entender nada Que eles falavam Os caras só falavam em Shakespeare, mano Pão demais Nota Eu vou dar um 9.6 Não, 9 9.6, vai Notão, hein Entendeu tudo, carangão? Ah, mano, mais ou menos Entendi mais ou menos Não, eu entendi sim Eu só não entendi Como que os nus perderam a guerra Tipo, eles foram feitos Único e exclusivamente pra guerra E eles são imortais Praticamente Como que eles perderam O caralho da guerra? Porque acabou a droga? A abstinência? Ô, louco Mas como é assim, uai? Pouca droga, muito drogado Ah, ah Ninguém sabe também Fica a interpretação Ah, sei lá também, mano Eles são imortais Enquanto tem a droga neles Ué, mano Mas se os caras fizeram Tipo, tava no auge do bagulho Que já tinha Todo mundo que sabia criar O caralho da droga Tava vivo Por que que eles só não criaram Bastante droga E deram pros drogados Até acabar a guerra? Tipo, eu entendi Que acabou o Kronos Depois que Que todo mundo Que sabia fazer a parada Morreu O Leon O... Doutor Alcai O Alcaizinho lá Sei lá Eu acho que Eu acho que Os Nul Ó Os Nul Eles começaram a matar Umas crianças Que não tinha nada a ver Com a história Porque sim E aí os caras Da zona 1 Ficaram putos Que os Nul Tavam matando criança E interviram Na produção do Kronos E aí eles cortaram A produção do bagulho Pra... Pra... Pra ter uma abstinência E acabar a porra da guerra Será que foi isso? Será que os... Porque aqueles careca Lá no bairro falaram Falaram... É... Daqueles caras das... Daí era pra gente ter ganhado a guerra Mas daqueles caras da zona 1 Por causa das crianças mortas E tal Será que os caras da zona 1 Fizeram de de tesouro Com a droga? Mata a criança Tirou de onde? O rapaz do bar Falou, véi Que tinha criança morta Eu acho que a DLC Ou a continuação do jogo Vai ser daquela criança Que ficou escondida Embaixo da cama, hein mano? Quer dizer, sei lá também Porque não fala se ela morreu, né? Porque os caras incendiaram as casas Apareceu as casas Pegando fogo no final Então pode ser que a criança Tenha morrido Ou pode ser que ela tenha Ficado viva também Viva Aquela criança lá Fia daquele... Fia não, né? Aquela que tava com aquele vovô Que eu achei que era o... O rapaz desde o início A criança não era você, não? Não A criança era outra criança Eu era o cara do mal Uniformizado Que chegava lá Quebrando tudo Mano, é um bagulho Tipo o Jesse Pinkman, né mano? Tipo assim, mano Matou a criança no bagulho Então vamos ver então E aí começa a operação Pra matar o Gus Fring E aí chega o Walter White Atropelando os drug dealers Do Gus Fring Assim Aí começou o boicote Ao Gus Fring Porque o Gus Fring Queria que matasse As porra das crianças E o Jesse Pinkman É um cara que tem Um espírito paternal Não quer ver as crianças morrerem, caralho E aí chega o Walter White Bate lá Tem, tem Não tem Essa cena é boa Todas as cenas de Breaking Bad São boas, mano Mas e aí? Mano, aí fica a dúvida, né? Quem ganha numa batalha? Dragão ou muralha? O muralha Malha as pernas E agora ele tá lá Com Jesus lá Com aquele barbudão Que mora nas nuvens, ó Fazendo os agachamentos Muralha tá lá Nas nuvens Com aquele barbudão Fazendo os agachamentos Eu fiz enquete Adorei os agachamentos Adorei o quase diálogo Olha lá, mano, naquela diálogo É, ela é uma mina Ah, é uma mina? É E aí